Pessoal, voltamos aqui mais uma vez no Hospital Abandonado de Cambé. Um dos mais assustadores do mundo. Muito perigoso, mas dessa vez trouxemos o nosso colega aqui, amigo, o Ricardo, que é professor de Taekwondo e... o que mais? Jiu-jitsu. Karate, Kung Fu, Muay Thai. E a Cris? Sai correndo. A Cris é tua irmã, né? A Cris e a Ju. A minha irmã e a minha sobrinha. Vamos lá então, a seguir, falei, a seguir as imagens. A seguir as imagens, e o alemão diz que é por ali. Tira as crianças da sala. É, não esqueça de tirar as crianças da sala, hein? Ju, fala assim, pior que os Jogos Mortais. Pior que os Jogos Mortais. Então vamos lá, pedimos a proteção de Deus, de Jesus e dos Anjos, para mais essa aventura. Ricardo, vamos sempre pela direita. Sempre pela direita? Empresta aqui o celular. Você está filmando também? Está filmando. Falem só, eu já vim aqui umas três ou quatro vezes, inclusive uma vez, eu estive aqui com o Mauro Rodrigues, meu colega de infância. Infelizmente, ele já está morando com Deus lá no céu. Ele, infelizmente, ele faleceu. E deixou como lembrança uma aventura aqui nesse hospital. Cadê a Ju? Ju? Depois a gente tem que ir no Necrotério. Sim, o Necrotério é a última parte. Aqui é as... As camassadas, né? É, provavelmente eram os quartos aqui. É, os quartos. Eu jurava que tinha um ano da sexta. É, imagina se até a noite, gente. Deve ser muito interessante. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aqui, um banheiro assustador. Dos Jogos Mortais. Não, pior do que os Jogos Mortais. Pior ainda do que os Jogos Mortais. É. Caramba, o negócio aqui é assustador, hein, Farina? Julinho. Rapaz. Que isso, velho. Estão me sentindo um desenho do escubiduco. E eu fico triste, Ricardo, por saber que na época que esse hospital foi desativado... Então, Farina, a minha tia trabalhou aqui. Ela foi enfermeira. Estava reforma, né? Nossa, a tia trabalhou aqui. Ela trabalhou aqui, Farina. E segundo consta, tinha um médico aqui. É. Que ele aparecia pra todo mundo. Era comum entre os enfermeiros... Vai falando aqui, vai falando aqui. Que fantasma desse... É a minha tia que conta, né? É. Estou vendendo peixe do jeito que me passaram, né? Era a greia. E todo mundo via. Isso aí era coisa comum, assim, tem entre os funcionários, tem entre os enfermeiros, né? Sim. E já se tornou, assim, tradição. A pessoa vê. E aí a tia disse que um dia ela estava descansando no quarto. Ela estava descansando no quarto. Aí ela deitou um pouquinho. Daqui a pouco chegou um homem vestido, né? De médico. Olhou pra ela e passou no corredor. Me acompanhe. E ela foi descrevendo o médico para as pessoas, né? E era o médico patecido. Olha só. Tem muitos mistérios nesse mundo, né, Ricardo? Oi. Oi. Deu B.O. aqui. Vamos embora. Ricardo. Cadê o Ricardo? Aqui. Tem um homem bravo lá dentro. Tem um homem bravo. Ricardo, tem um cara bravo ali. Não quer que filma. Vamos pro lado de cá, vamos filmar. Não, o Nicrotério é pra cá. Ah, o Nicrotério. Tá vindo? Não, não tá. Não, não tá. Não, não tá tranquilo. Ô, Ricardo, dá pra fazer, dá pra usar isso aqui tranquilamente pra fazer uma locação de cinema, né? Dá. Muito assustador, né? O que que é? Nada. É, eles tão brincando. É os caras das armas? Não vou dizer bonito, mas dá uma locação de cinema, não dá? Ó, na verdade, eu acho bonito. Eu acho lindo também. Júlia, vai indo dando de costa uma informação. Olhem só esse banheiro assustador aqui. Ei. É aqui. Aqui que eles lavavam os filmes de encontro. Será? Aqui é a parte do Nicrotério. Não, não. O Nicrotério, pra falar a verdade, é lá embaixo. É lá embaixo. Nós vamos chegar lá. Mas aqui é... Aqui tá parecendo um coxo, né? Pra dar comida pra... Pra animais. É verdade. Eu acredito que é onde dava um banho nas ciancinhas. Pode ser, né? Grande, né? Aqui é a parte da maternidade. É, maternidade. É o banheiro... Pra fazer xixi não é porque é muito alto, né? Aí só pra gigante. A nossa, aí não tá ficado sem meditório, não. Não. Ó, aqui... Passava comida, ó. Aqui devia ter algum refeitório. É. Jú! Fique... Fique... Fique próximo da gente, Jú. Fique próximo, filha. Pode ter... Lugares abandonados. Com... Vai, farina. Olha aí. Vamos entrar aqui nesse corredor escuro? Até agora é suficientíssimo. Assustador! A Júlia quer ver a assombração. É. Cadê? Quer ver... Cadê os morros? Olha que legal, aqui tem uma saída, né? Tá bom. É, tá bom não, Júlia, assustar os rapazes, né? Ela não é mentira. Vem. Cada tipo de armário esquisito, não é diferente? Não é. Essa aqui é escova. Nossa, você já fez tudo assim, é lindo, né? É pra poder jogar o negócio. É, é muito legal. Olha os caras. Olha, bem-vindos os caras lá. Vamos embora. Bem-vindos os caras ali. Os caras vão encarar. Olha aqui, ó. Coitado, os maluquinhos nem conseguem mais ficar aqui, né? Porque tu nem quis... Que espontra tudo, hein? Parada dos zumbis, né? Nossa, carinha, mas vira. Olha que bonita essa imagem da sol, né? Olha, olha que legal aqui. O sol, né? Legal mesmo. Olha a Jardinha correndo, que imagem bonita. Olha a menina fantasma. Cai no precipício lá do outro lado. Aí fica bonito. Olha que bonito que fica assim, a Jardinha correndo. Cris, espera um pouquinho. Eu vou ver aqui o mato. Tá. Aqui tem um matagal, gente. Cuida dela aí, Far. É só matagal aí. Você vê? Fica cada vez mais interessante, né? Sim. Aqui dentro, abandonado. Do lado, matagal. Nossa. Necrotério. Tem que pensar que vem gente do Brasil inteiro gravar aqui, né? Ah, sim. Tem um outro hospital muito famoso lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, você viu? Que eu tô... Justamente, já são até agora que a água invadiu lá, fiquei pensando. Hospital dos... Meio psiquiátrico, né? Do lado, do lado. E o Rio Grande do Sul, né? Aqui tem outro ato. Aqui ainda vai... Quem que gritou aí? Eu. Ah, eu pensei que era o pessoal do tiro. Não, foi dar um sexto. Aqui. 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 Alguma rede de televisão ou cinema poderia vir aqui, né? Produzir. Tranquilamente, cara. Aqui dá pra fazer... Jogos Mortais Brasileiros. Exato. Olha isso aqui. Olha, tem uma coxinha abandonada. Olha o pátio. Vamos procurar agora, Ju, o necrotério. Ah, fala assim. Assustador. Assustador. Ricardo, vamos agora para o necrotério. O lugar assustador. Vamos então? Vamos lá. Vocês viram aquele vídeo do Renato Garcia? Ele veio aqui de madrugada e lá pelas tantas, uma entidade, né? Um espírito arrastou ele pelos pés. Assustador. E daí? Vocês gostam mesmo de ambiente tenebroso, hein, Cris? Isso aqui é um lugar de tomar banho, ó, de ducha, ó. Meu Deus, olha que rosto. Gente do céu, olha esse pão. Tá escuro aqui, né? Ai, tem menos arrepiado. Olha o meu braço. É, porque nós estamos chegando perto do necrotério. Ai, credo, eu tô sentindo isso em sério mesmo. Caramba, meu. É que banheiro é um negócio esquisito. Olha. Sério, eu tô... Estou arrepiado, sabe? Tipo... Puxa, esse local aqui é o mais... Mais assustador até agora, né? Sim. Ah, é aqui, Cris. Tá lá. E... Ju, Guilherme... Eu já vi tantos vídeos com essa relâmpago. Eu sabe. Ela é mais... 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 É verdade. Tem youtuber que fez um vídeo. Ele fica... O que nós temos ali, Ricardo? Parece que tem... É um culto, né? Um fantasma vindo ao nosso encontro. Olha só. Ah, assustado. Parece uma sombra. Parece a Ju. Ô, Ju. Eu também acho. Fala, Ju. Oi. Assustador. Eu não sei... Eu não sei da... Eu não sei da mulher, não. Ó, Garcia. Renato Garcia. Corre. Ô, vamos... Vamos mandar um... Junta vocês três ali. Vai. Junta ali. Junta vocês. Aí, para. Vai lá. Vou mandar um abraço pro Renato Garcia. Vocês sabiam que ele ficou meu amigo, não? Sério? Ó, o Renato Garcia, ele tava correndo de drift em Londrina. E eu cheguei lá nele, sem saber que era ele, tava de capacete, e falei, quem que é você? Renato, da onde? De Londrina. Renato Garcia. Ele falou, sou eu mesmo, Farina? Me chamou pelo nome. Sou eu mesmo, Farina? Aí ficamos amigos. Filmei ele. Ele é corredor de drift. Vocês sabem o que é drift? Ah, aqueles... Aqueles carros que saem só acantando pneu. Olha aqui. Olha que bonito aqui, ó. Que filha. Olha aqui. É igual do lado. Olha que massa. Dá pra entrar por aqui, olha. É, tem mais um setor ali, ó. Não, é muito. Ah, eu tô me arrepiando, não. Pra gente filmar todos os cômodos aqui, acho que vai, passa horas, né? Ah, disse que tem que ficar uma tarde, assim. Vim bem cedo pra gravar tudo. Desculpe, hein? Não, é sério mesmo. Sem brincadeira. Eu vou falar agora. A hora que nós estávamos aqui, pra mim, parece que tinha uma pessoa descendo. Pode ser a sobra também. Não, era o barulho de pessoa descendo, de passos. Nossa. Não, eu tô falando sério. Sem brincadeira. Sentiu? Eu olhei, porque, pode ser os caras do tal. Mas não, olhei pra falar. Não tem ninguém. E tava descendo aqui a rampa junto. Você é sensitivo, Ricardo? Olha, na verdade, eu sou cético contra essas coisas. Eu sou mais sensitivo. Olha, no entanto, eu tô... Eu sou aquele que duvida, mas que eu... Que eu escutei, eu escutei. Olha esse lugar. Que linda a natureza, junto com, né? Olha só. Devia ser um belo jardim aqui na época, né? É, o jardim. Pô, é por aqui que é o necrotério? Não, o necrotério é ali na sequência, ali, ó. É, eu achei que eram uns crânios. Não, é que aqui... Parece crânio. Parece crânio. Parece crânio, né? Era tipo um parafeite pequenininho aqui, mas... Vamos no necrotério, ali, ó. Será que era tipo um necrotério ali? Ó, se vocês se arrepiaram no corredor, eu quero ver aqui no necrotério. Se alguém vai se arrepiar, é aqui, ó. Chegamos. Sério? Luan, está aqui ao Mendes? Sim, ele já gravou. Olha aqui o necrotério. Ó, de novo, velho. Aqui eu escutei uma pessoa desse, você já sabe? Certo, sim. Chegamos, Cris. O necrotério é lá na frente. Meu Deus, que lugar cheio. Não, não, minto. Tudo isso aqui é o necrotério, Cris. Aqui? É, pode andar. Vê se você se arrepia. É aqui, ó. Ô, Cris, você teria coragem de vir aqui à noite? Sim. Em companhia do teu irmão aí, outras pessoas? Vem, vem, sim. Mas aqui no necrotério? Vem. É, eu não teria coragem mais. Olha lá as gavetas. Eu acho que sim, viu? Aqui a gente vai lá, mas morre só. Guilherme. Ricardo, aqui é o necrotério. Ah. Você vai me ver os amigos aí ao longo e escrever aqui também, gravando. E eles mesmos que escreveram, assim. Tá, tá um frio, né? Ó, aqui sim, então, aqui é feito um lugar de lavagem de fogo. Porque quando isso é sobrecarregado, tem que ter mais lugares pra lavar, né? Ó, aqui provavelmente provavelmente não tem. E aqui as gavetas que ficavam guardando, né? Eu acho que a maçã dela tinha uma tamanho fria. Pode ser, eu não cheguei a conhecer esse hospital ativo, não. Ô, Ju, aqui era o necrotério. O que você tá achando? Normal, tranquilo, tranquila? É, não tô com medo. Não sentiu nada não, né? Não. Mas foi percebida, gente desceu e desceu. Teve um pressentimento. Um abraço também pro Luan Mendes, que o nome dele está ali no aparente. Não sei, eu só tô querendo ir numa tela lá, porque parece que lá tem uma coisa. Vamos então. Vamos. Caraca, vem aqui, era geladeira. Onde deixava as pessoas? É, ó, olha a vossa aqui, ó. Credo, mas não sei que ela combina. Fica. Essa de uma, aqui dentro daqueles carrinhos, pode ver que tinha uma rampa aqui, ó. Sim, mas... Esse carrinho, mas esses carrinhos são dual belichas. Fica um em cima do outro, assim, ó. Pessoal, eu admiro muito os produtores de cinema não terem vindo aqui filmar nesse hospital. O cenário aqui tá pronto pra um filme de terror, tipo Jogos Mortais, nem precisa. Hein, Ricardo? O cenário aqui tá pronto pra um filme de terror, né? Tá mais que pronto. Não precisaria fazer mais nada. Eu acho que foi nesse corredor aqui, Ricardo, que uma entidade arrastou o Renato Garcia pelos pés. Olha, eu não sei, mas aqui, na verdade, foi aqui que eu escutei que tinha pessoas vindo atrás de nós. Você viu? É sinal que... É sinal que aquilo que aconteceu com o Renato Garcia foi verdade mesmo. Por isso que muitos youtubers vêm gravar aqui, porque é muito assustador. Eu duvide ter um hospital mais assustador que ele. É. Nem o do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que nem o lá, porque lá tá mais... Aqui do Teotônio, eu tô achando assustador aqui no hospital. Olha, esse aqui ganha de 10. Ele é interessante de lá, porque tem muitas coisas que usavam antigamente, né? Tem coisas que estão... Tem um consultório de dentista, tem uns aparelhos lá, né? É, não chega nem uns peças aqui, né? Tem 10 mil metros quadrados ali na internet. Já pensou? Meio ao que ele? Mais uma rampa, né? Essa peça não é assustadora. O mato tomando conta de tudo. Ô, Cris, você que gosta de participar de filmes de terror, fala assim, o mato tomando conta de tudo. O mato tomando conta de tudo. Assustador mesmo. É. Olha, no meio ao caos, uma imagem linda, né? Olha a vida. É a primeira vez, Cris, que você vem num ambiente assim? Primeira vez. Era meu sonho visitar aqui, porque a gente que gosta de lugar abandonado, né? Aqui, 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 todos os youtubers gravando, você já veio aqui. Eu falava com o meu irmão, falava um dia, eu quero ir lá, não foi hospital. Eu falo a verdade pra vocês, eu adoro esses ambientes. Eu gosto. É uma coisa assim de maluco, né? Mas eu falo pra vocês que eu gosto. Mas nós estamos sós. Muita gente gosta, muita gente gosta, né? É. Minha mulher acha que eu sou maluco. Eu tenho certeza que eu sou. A mãe também é que eu falo, né, cara? É tudo doido. Aqui tá mais conservado, olha. É, porque ninguém, acho que quase ninguém tem na cena. Parece que aquele setor tá ativo, né? É, eu ouvi falar mesmo que aquele setor tá ativo. Espera um pouquinho. Pode vir. Chegamos no final aqui. Cris, Ju e Ricardo. Esse daqui é o último ambiente. Nossa, que bem isolado, né? Salas amplas, né? Cada sala enorme aqui, olha. Às vezes eu conheço tantas pessoas que precisam de moradia aqui. Têm tantas coisas enormes. Esse daqui é uma sala de tamanho. Esse daqui é um lugar que acho que quase ninguém vem. Deixa eu dar um zoom aqui, Ricardo. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, Ricardo. Pessoal, aqui tem uma saída lateral. Vamos voltar por aí mesmo. Cris, Ju e Ricardo. Viu, Cris? Ah, que nós pagamos pra vir aqui. Temos que ir até o fim, né? Pessoal, goiaba. Pessoal, goiabinha. Ah, essa pode comer, né? É do cemitério. É espantado. É, que foi um hospital aqui. É. Ricardo, Cris, já pensou pra fazer comida pros pacientes na época aqui, hein? Eu tenho um patagão. Limpeza. Tudo aqui era complicado, né? Setor de limpeza, comida, enfermagem. Imagina quantas enfermeiras vai atender. Vai pra cá, movimentação. Movimentação, gente passando mal. Mas eu fico muito triste mesmo é por perder esse hospital, né? Não era pra perder de jeito nenhum. É tristeza. É tristeza. Vários setores, né? Você falou 10 mil metros quadrados. 10 mil. Imagina. Imagina em quanto concreto, né? Cimento, areia, tijolos. 10 mil metros quadrados. Quantos milhões aqui não foi? Fio, né? Fiação elétrica. Aí sem contar. Encanamento. Aí, isso. A parte de piso, essas coisas, tudo caríssimo. Já pensou? Tudo caríssimo, né? Tudo é caro. Aí, isso a gente não está contando os equipamentos. Chegamos aqui, né? Vamos, vamos, já que nós estamos aqui, vamos ali também. Tem uma flecha apontando ali em cabalho. Está vendo? Uma flecha apontando ali em cabalho. É. É. Aqui é o que eu estou aqui. Sabe que ela não pensou? O que você faz, a vida? Amém, dá um celular, né? Dá aí, filho. Nossa. Parece um labirinto. Você tem essa aqui, né? É. Um labirinto. Você descobre mais coisas. É verdade, um verdadeiro labirinto. Você tem que trabalhar com aqui, se perdi durante um bom tempo, né? Sim, vai voltar para a tia. Fica assim, ó. Vai lá na sala, dá uma olvida de cabalho. Ó, vem ver. Sai, sai no corredor aqui, ó. É, ó. Olha aí. Isso aqui estava aberto. Sabe o que eu acho? O pessoal faz festinho, a noite, ó. Traz cerveja, sabe? Muito lixo. Olha aí. Chegamos. Olha, enquanto lixo. Vamos ali. Ricardo, vamos entrar aqui? E esse traz o saco aqui, porque a gente está separando aqui, viu? Nossa, é verdade. Rapaz, que susto. Olha aqui, tem até um raio-x aqui, ó. Será que é da época? Isso aí é o lixo de casa, já não sei o que. É, olha aqui. Coloca a luz aí, tá lindo? Raio-x aqui. Cabeça. Ah, a lâmpada, né? A lâmpada. Por trás, por trás. Por trás, por trás. A lâmpada. É um seio, é um exame de mama. É verdade, ó. Exame de mama. Olha o bico aqui, ó. Olha o bico do seio, ó. E era uma grande mama, né? E era uma mama. É uma mama. Olha que legal, ó. Olha que bonitinha essas portas, redondinhas. Pessoal, aqui era a recepção, né? Escritórios. Será? Era. Olha aqui, olha, essa porta aqui. Será que não era uma mala, tipo, que ficava com as crianças e as mães? Ainda sobrou uma janela aí. Só não tiraram porque tá difícil, né? Deve que tá bem... É. Eles gostam de moleza, né? É. Remédios. Tinha muita coisa interessante aqui, né? Pessoal, chegamos. Quero agradecer o Ricardo, a Cris e a Ju por me acompanharem nessa aventura. Vocês gostaram? Sim. Maravilhoso. Eu não sei se tá saindo aí, eu tô filmando com a câmera pra trás. É, vou filmando pra frente. Eu não trago. Mas depois a gente vê. Gostaram mesmo? Sim, muito bom. Muito bom. Conforme eu disse, é um cenário pronto pra qualquer filme de terror, né? Ó, Cris e Ju e Ricardo, muito obrigado pela companhia. E obrigado por vocês assistirem os meus vídeos lá, por serem meus inscritos. A gente acompanha muitos anos. Fico muito feliz e honrado, tá? E quem sabe um dia a gente volta a filmar novamente juntos. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Prazer é nosso, Farina. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Assustador. Assustador.